É hora de nós falarmos daquela roupa confortável, delicada, para usar em casa. Nada melhor do que Sandra Tese, não é? Anos de experiência em roupas de casa, em pijamas, tanto masculinos quanto femininos, e para o público team também. Hoje criaram opções agora para a entrada da nova estação, não é, Sandra? Isso, de liga net que é bem meio estação. E que é bem fresquinho também. É, vou deixar você trabalhar, porque eu estou aqui fazendo o carro. Pode deixar, ela está aqui, a Juju se grudou nessa. Então, enquanto a Carmen trabalha. Sandra, isso é raro. Os outros clientes vão ficar com ciúmes. Ah, então tá. Gente, olhem aqui, eu amo o liganete, eu acho que o liganete, ele funciona quase como uma segunda pele, ele tem aquele toque gostoso, geladinho, e olhem o que é este aqui. Que calça linda, hein, Sandra? É o animal print, né? O animal print, olha que combinação linda. Não vai sair mais da moda, né? É, e tu sabe, Sandra, que eu não consigo admitir pessoas que não gostam de se arrumar para dormir. Ah, é? Porque eu acho que isso é até uma falta de amor próprio, não é? Eu acho, né? E outra coisa, o problema é que você nunca sabe quando precisa de alguma coisa. Com certeza. E geralmente é à noite. É. Você sempre precisa, aí você está, imagina, mal arrumada. Está bem colocada, não é? E isso faz bem para a gente também, não é? Olha, olha esse aqui, eu amo essa combinação do rosa com o azul bebê, eu acho assim um charme. E olhem a calça dele, eu deixei as calças aqui separadas. Olha que lindo, gente. A calça é azul royal. Olha que conjunto bonito, bem suave, delicado, bem feminino, não é? A renda sempre deixa feminino, não é, Sandra? E aqui nós temos uma outra opção em liganete, daí nesse tom rosê. É o rosê com cinza, ó, gente, como vocês podem ver, tem uma rendinha também aqui para trazer toda a feminilidade e são peças de extrema qualidade. E eu não trouxe, mas também tem os liganetes todos abutuados para a pessoa que tem dificuldade de vestir, né, ou que está amamentando também, ou que está amamentando, então tem esses aí. E se eu disser para vocês que isso aqui é um pijama, não parece, não é? Olhem que estampa maravilhosa, e o que é essa malha, Sandra? Esse cafter é maravilhoso, sim. Ele é lindo. Essa combinação de cores. Está fina. Ela está muito chique. Mas vocês acham que são só as mulheres que têm vez na Sandra? Não. Os homens também têm. E hoje a Sandra trouxe, ó, pijaminhos masculinos com uma malha incrível, não é, Sandra? Olha aqui, que delícia, gente. E esse também é bem meia estação. Não, e o bom é que depois de um banho, tu chega em casa depois do trabalho, toma um banho, bota um pijaminha mesmo para jantar, ver televisão, não tem coisa melhor, não é? E esse daí, acho mais grátis esse daí, ó. Está muito bonito mesmo. Olhem que bonito. Esse é para aquele homem mais clássico, não é? Nesse tom de azul. Olhem que bonito, gente. Não tem coisa melhor do que um pijama novo. Não tem coisa melhor do que a gente chegar em casa, tomar um banho com a sensação de dever cumprido e se sentir bem. Colocar um pijame e se sentir bem. E esse é o teu propósito, não é, Sandra? E sempre foi na loja. É, qualidade, né? Acima de tudo, preço injusto, né? E... Porque tem o nome a dizer lá, né? Com certeza. Então, sempre no mesmo local. Não, e a gente só ouve falar bem da Sandra Tese. A Sandra Tese tem a loja há mais de 50 anos ali no Munhos de Vento. Está localizada na Galeria Munhos de Vento, que é a galeria mais tradicional aqui de Porto Alegre. E ela fica de frente para a Ramiro Barcelos, na frente da banca de revista, do lado da lotérica. Não tem como errar. Lá você pode parcelar as suas compras. Tem um valor super justo e a certeza de estar comprando qualidade, não é, Sandra? Já chegaram chinelinhos também, né? Que é uma ótima opção de presente. De presente, é. Eu acho que o que nunca tem erro quando a gente quer presentear alguém é dar uma peça assim, um chinelinho, um pijaminha, se a gente tem uma intimidade com a pessoa, que não tem erro, né, Sandra? É, e daqui a pouco vão chegar as camisetinhas também, né? Deixa esfriar mais um pouquinho. Que daí vai chegando a pele, né? É isso aí. Queremos todo mundo lá na Sandra.